Bruna Biancardi aproveitou a vinda ao Brasil para colocar o trabalho e cuidados pessoais em prática. Nesse momento, ela teve a ajuda de sua mãe, Thelma e de sua irmã Bianca para ficar com a Mavia. Bianca mostrou que elas ficaram o dia todo cuidando da Mavia. Levaram a Mavia para brincar no parquinho do condomínio e depois fazer um belo passeio com os pets e Mavia em seu carro elétrico. Mavia adorou o passeio de carro e fez até a famosa dancinha que ela faz com a cabeça. As chitinhas que acompanham ela aqui sabem como é. Vamos agora conferir o vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri